Nós estamos vivendo em São Paulo uma situação muito peculiar. Por um lado, os casos de covid reduziram bastante nas últimas semanas. Vocês podem observar que o número de internações e óbitos pararam de aparecer com tanta persistência na imprensa. Realmente os casos diminuíram. A variante Ômicron, que está causando tanto pânico nos países da Europa, ainda não apresentou o mesmo impacto no Brasil. Isso não quer dizer que não aconteça. É possível até que aconteça. Estamos até esperando um aumento dos casos de covid para o mês de fevereiro ou após o mês de fevereiro. Mas até o momento isso não aconteceu. Se por um lado isso traz alguma tranquilidade, por outro lado nós temos acontecendo em São Paulo um aumento muito grande de gripe, de influenza. O vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, tenha cometido muitas pessoas, especialmente pessoas com doenças respiratórias crônicas, como quem tem asma, como quem tem DPOC, que inclusive não sofreram tanto com a covid, estão apresentando mais crises de falta de ar. Porque o vírus influenza acaba sendo mais prejudicial para os brônquios dessas pessoas do que o próprio coronavírus. O número de casos de gripe no hospital está aumentando muito. O pronto-socorro está particularmente cheio e as internações têm aumentado. Até certo ponto isso era de se esperar. As campanhas de gripe, de vacina contra a gripe e de vacina contra a pneumonia esse ano, não tiveram o mesmo sucesso do que as campanhas dos anos anteriores. As pessoas se preocuparam principalmente em se vacinar contra a covid, mas não se vacinaram tanto contra a gripe. O que acontece é que conforme as pessoas foram saindo das suas restrições, parando de usar a máscara, fazendo reuniões com várias pessoas, voltando ao trabalho presencial, o que aconteceu foi que os vírus respiratórios que antes estavam também sofrendo restrições por causa das medidas de segurança, passaram a circular mais entre todo mundo. Então as pessoas passaram a transmitir mais umas para as outras o vírus, especialmente o vírus da gripe. E como boa parte da população não estava vacinada contra o vírus influenza, a maioria das pessoas não tomou a vacina contra a gripe, o que aconteceu foi que mais casos de gripe têm acontecido recentemente. Isso é preocupante porque a gripe está muito ligada com pneumonia, as pneumonia geralmente vem após uma gripe, uma gripe mais forte. Então é muito importante que as medidas de prevenção contra infecções respiratórias que vem sendo utilizadas contra a covid, continuem sendo respeitadas pelas pessoas. Principalmente evitar aglomerações, lavagem das mãos frequentemente e uso das máscaras, porque o uso das máscaras previne não só contra o coronavírus, mas também contra o vírus da gripe. Esse uso das máscaras deve ser realizado especialmente quando você for em um ambiente fechado, onde vai se encontrar com outras pessoas, para evitar que os vírus circulem de uma pessoa para outra. Sobre as comemorações de final de ano, nós sabemos que estamos restritos há muito tempo, existe uma vontade muito grande de todos se confraternizarem, especialmente entre as famílias, e passar mais um ano em isolamento vai ser muito triste e muito prejudicial para muita gente. Então é importante que as pessoas se reúnam, é importante que as pessoas se confraternizem, especialmente não esquecendo as medidas de segurança. Se você vai se confraternizar, ou vai comemorar com pessoas da mesma família, todos que moram juntos na mesma casa, todos obedeceram as normas de segurança bem durante o ano todo, todos foram vacinados, isso é muito importante, é possível fazer essa reunião sem o uso das máscaras, mantendo o ambiente bem ventilado, evitando os contatos muito próximos por muito tempo entre as pessoas. Se você vai se reunir entre família ou entre amigos, mas pessoas que moram em casas diferentes, é importante que todos também estejam vacinados, e é importante que o ambiente seja o mais aberto possível, com a maior ventilação possível, e de preferência com o uso das máscaras, se forem ficar dentro daquele mesmo ambiente por muito tempo, para que se evite a transmissão da Covid, vamos pensar que alguém pode ter a infelicidade de estar portando o vírus, o coronavírus, mas principalmente também para se evitar a transmissão do vírus em fluência. Então, é importante observar essas normas, para que a gente evite a contaminação e a disseminação dessas doenças. E nas festas de Réveillon, onde geralmente acontecem as baladas, acontecem as grandes festividades, as grandes aglomerações, eu entendo que é de bom senso que as pessoas evitem esse tipo de festa, principalmente se for em ambiente fechado, em clubes, em salões de festas, de bailes e assim sucessivamente. É importante que as pessoas evitem, porque a chance de haver alguém contaminado com o vírus da Covid, ou haver alguém contaminado com o vírus da gripe, passar para as outras pessoas, isso pode acontecer, e a sua festa acabar se transformando, ao invés de um momento de alegria, num momento de tristeza. Vamos aproveitar melhor esse final de ano, estamos num momento bem melhor que no final do ano passado e no começo deste ano, e é importante que nós mantenhamos um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais das nossas medidas de precaução e de segurança, para que nós possamos entrar no ano de 2022 muito melhor, com menos risco, com muito mais saúde, e que tenhamos um ano de 2022 muito mais feliz para todo mundo. Um bom Natal a todos vocês, um bom 2022, um feliz ano novo, e que estejamos todos juntos no ano de 2022. Um abraço.